Com uma área que cobre nove países da América do Sul, a Amazônia guarda a maior diversidade de vida na Terra. Em nenhum outro lugar do mundo existem tantas espécies de animais e de plantas. Em meio à abundância, a destruição também se espalha e a Amazônia resiste. Durante esta edição especial do TCU em Ação, você verá os resultados da auditoria coordenada pelo TCU na gestão das áreas de proteção da floresta. E ainda conhecer um pouco deste universo em que os auditores mergulharam durante meses. Amazônia, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, 25 milhões de pessoas, cerca de 30 mil espécies de plantas e mais de mil rios. O maior deles, o Amazonas, é também o maior do mundo. Corta toda a floresta antes de despejar-se no Atlântico e, por onde passa, realça a maior diversidade de vida do planeta. Estima-se que cerca de 18% do bioma Amazônia foi perdido até hoje no Brasil, onde cobre quase metade do território. Vastidão, apelidada de Inferno Verde pelos colonizadores. Com a chegada deles, os projetos de ocupação e de exploração começaram. Mas foi durante o século XX que a Amazônia viu crescer a degradação de suas terras e o confronto entre interesses pela posse e pela preservação da riqueza natural. Os conflitos ainda não terminaram, mas a possibilidade de uma nova história começa a brotar no solo da maior floresta tropical do mundo. A conservação da Amazônia e de outras áreas naturais ganhou mais destaque em meios de comunicação e mais espaço nas políticas públicas após a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizada em Estocolmo em 1972 e com o Acordo sobre Diversidade Biológica, assinado 20 anos depois no Rio de Janeiro, durante a segunda reunião da ONU para os Assuntos Ambientais, a Eco-92. O compromisso reafirmado na Rio+, conta atualmente com 193 partes e só não reúne todos os países do mundo porque poucos não ratificaram o acordo, como os Estados Unidos. Criar áreas de proteção foi a forma encontrada pelos países para preservar a natureza e manter a variedade de vida na terra, a biodiversidade. Essas áreas ganharam o nome de Unidades de Conservação. Corcovado, Fernando de Noronha, Cataratas do Iguaçu, Pico das Agulhas Negras são algumas das paisagens brasileiras famosas pela beleza e pela imponência, mas algo que pouca gente sabe é que todas elas são também Unidades de Conservação. Elas guardam nascentes de água, jazidas minerais, madeiras, castanhas e outras riquezas naturais e culturais. Uma das metas internacionais para a criação de Unidades de Conservação estabelece que, até 2020, 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas de cada país devem ter sido transformadas em áreas protegidas. Entre 2003 e 2008, o Brasil foi responsável por criar 78% das áreas de proteção no mundo, o que, segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, permitiu que o país cumprisse a meta antes do prazo. Em 2013, eram 313 unidades federais, ocupando 75 milhões de hectares. A criação dessas áreas começou na década de 30, com o Parque Nacional de Itatiaia, mas o Sistema Nacional de Unidades de Conservação só foi instituído no ano 2000. De 2001 a 2012, foram criadas 126 unidades de conservação federais, 49 delas na Amazônia. São 107 unidades federais e 140 estaduais, ocupando 26% da floresta ou 1,1 milhão de quilômetros quadrados. A área da Espanha e da França juntas. Porém, a maior parte não está completamente implementada. O Tribunal de Contas da União, órgão que controla a administração de recursos e patrimônio públicos, avaliou a gestão das unidades de conservação na Amazônia em parceria com os tribunais de contas dos nove estados que abrigam o bioma. A avaliação das unidades de conservação vai permitir ao Estado brasileiro, e principalmente à sociedade, conhecer um pouco mais da riqueza que ela possui. Os dados obtidos pela auditoria foram organizados em forma de mapas, que permitem visualizar a situação das áreas de proteção na Amazônia e verificar os níveis de gestão e de conservação ambiental. A partir da média de 14 indicadores, a auditoria concluiu que só 4% das unidades, incluindo federais e estaduais, encontram-se com alto grau de implementação e de gestão. Entre as federais, o índice é de 7% e de 1% entre as estaduais. Isso porque a legalização do sistema não foi acompanhada pela oferta necessária de recursos para a gestão das áreas. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, é o gestor das unidades de conservação federais. Enquanto o MMA é responsável por coordenar o sistema, o ICMBio, criado em 2007, gere e implementa as ações. O orçamento do Instituto passou de R$ 282 milhões em 2008 para R$ 511 milhões em 2011, ficando em R$ 475 milhões em 2012. Apesar do aumento, o volume ainda é inferior ao necessário para uma gestão adequada. Estudo indica que o volume de recursos aplicados pelo ICMBio por quilômetro quadrado de área protegida é inferior ao aplicado por outros países. Nos Estados Unidos, o principal órgão gestor de unidades de conservação dispõe de R$ 7.806 por quilômetro quadrado administrado. São R$ 340 mil quilômetros quadrados. O ICMBio é responsável por área de R$ 750 mil quilômetros quadrados e tem disponível R$ 277 por quilômetro, valor 28 vezes menor para uma área duas vezes maior. A média de servidores do Instituto Chico Mendes é de 1 para cada 393 quilômetros quadrados. No Canadá, por exemplo, a média do órgão similar é de 1 para cada 54 quilômetros quadrados. Na Amazônia, 90 das 107 unidades federais contam com menos de 5 servidores. A maioria, 56, conta mesmo com 1 ou 2. A falta de pessoal e de dinheiro impacta nas atividades de fiscalização, de combate a emergências, de educação ambiental, monitoramento, em pesquisa da biodiversidade e no apoio às comunidades tradicionais. O resultado da avaliação do TCU indicou que apenas 4% das unidades de conservação da Amazônia estão com alto nível de implementação e de gestão. Por outro lado, 56% dessas áreas estão com nível médio de implementação. O que quer dizer que essa política pode ser aperfeiçoada para que essas áreas atinjam plenamente as finalidades para as quais elas foram criadas, sob o risco de perder os benefícios já alcançados. A carência de recursos, associada a pouca integração entre os órgãos ligados ao tema, acentua as dificuldades para resolver um dos principais problemas que o ICMBio tem pela frente. A regularização fundiária das unidades de conservação. A lei do SNUC diz que o território das unidades deve ser de posse e domínio públicos. Porém, o próprio ICMBio estima que 5% das terras das unidades de conservação federais na Amazônia são áreas privadas e ainda não regularizadas. As áreas devem ser desapropriadas e os donos indenizados. Se os proprietários forem de populações tradicionais, devem ser realocados. Além de causar disputas pela posse e pelo uso da terra, a falta de regularização compromete o cumprimento dos objetivos da unidade de conservação. Em novembro de 2013, o TCU recomendou ao ICMBio que levantasse informações que pudessem subsidiar a elaboração de um plano para a regularização fundiária das unidades de conservação. Apesar dos problemas, alguns resultados positivos já podem ser observados. A Auditoria Coordenada indica que, entre 2008 e 2012, 94% do desmatamento na Amazônia ocorreu fora das unidades de conservação. Para chegar a essa conclusão, o TCU analisou alertas de desmatamento do DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia, utilizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 15 mil quilômetros quadrados desmatados nos quatro anos analisados. Apenas 971 estavam em unidades de conservação. As áreas amarelas e laranjas indicam onde o percentual de desmatamento por hectare passou de 1%. O controle do desmatamento traz também como benefício a redução da emissão de gás carbônico, o CO2, e de outros gases que provocam o aquecimento do planeta. Usando dados de 1996 a 2006, o TCU calculou a contribuição de 247 unidades de conservação na Amazônia para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa e concluiu que a ajuda delas é grande. A floresta retira carbono da atmosfera e trabalha para manter o ecossistema funcionando. O desmatamento impede não só a fixação de CO2 como libera carbono estocado na terra a partir das mudanças no uso do solo. As áreas verdes no mapa indicam remoção de 5 a 25 toneladas de carbono por hectare. As demais, que vão do cinza ao marrom, mostram regiões onde a emissão foi nula ou variou de 5 a 50 toneladas por hectare. Mas como funciona uma unidade de conservação? Depois do intervalo. Uma área de proteção da natureza não é uma área da qual a presença humana deva ser obrigatoriamente banida para que funcione. É por isso que nas unidades de conservação, especialmente nas de uso sustentável, as comunidades são reconhecidas como parte do meio ambiente e devem ser integradas à política de preservação. Uso sustentável. A expressão indica o uso de recursos naturais de forma que não sejam explorados de qualquer maneira até acabarem. Conforme definição contida na Convenção da ONU editada durante a Eco 92, a expressão Uso sustentável da biodiversidade significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. De acordo com o Maurício Strong, secretário-geral da Conferência de Estocolmo e da Rio 92 e hoje consultor ambiental da China, a sustentabilidade só será alcançada se forem considerados três aspectos. Equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica, ou seja, justiça, cuidado e ao máximo de resultado com mínimo de recurso. Seja qual for a definição, os termos baseados no conceito sustentável convergem em um aspecto, o de dever de proteger o meio ambiente ao mesmo tempo em que as necessidades do homem são satisfeitas. Levando em conta essa ideia, as áreas de proteção ambiental foram divididas em dois grupos. Um deles é justamente o das unidades de uso sustentável, formado pelas florestas nacionais, as reservas extrativistas, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Já as unidades de proteção integral formam o outro grupo de áreas protegidas. Essas são mantidas livres da interferência humana o quanto possível. São os parques nacionais, as estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Seja qual for a categoria, a lei do SNUC determina que todas as unidades tenham um plano de manejo que oriente o uso dos recursos. A partir de um diagnóstico da unidade, o documento define e normatiza as atividades que podem ser desenvolvidas dentro da área, sendo assim o principal instrumento de planejamento e de gestão desses territórios. O plano deve ser elaborado em cinco anos, a partir da criação da unidade de conservação. Mas, segundo o TCU, em 2013, 62 das 107 unidades federais na Amazônia não tinham o plano e apenas uma havia sido criada há menos de cinco anos. Dentre as 45 unidades com o plano elaborado, em 19 casos, o instrumento era inadequado à realidade. O custo, a falta de pessoal e o tempo de elaboração são os principais problemas indicados pelo ICMBio. O Instituto coordena e orienta a elaboração dos planos de manejo, que deve ser desenvolvido com a participação das comunidades. Enquanto o plano não é elaborado, as atividades dentro das unidades, mesmo as de uso sustentável, deveriam se restringir à proteção e à fiscalização. Mas nem sempre a realidade segue o compasso da lei. E, em muitos casos, os projetos comunitários começaram antes do documento estar pronto. O rio Tapajós corre por 810 quilômetros, nasce no Mato Grosso e corta o Pará. E, para chegar ao mar, desemboca no Amazonas, na altura da cidade de Santarém. Além do porto que movimenta a capital paraense, o Tapajós ajudou a formar ao longo de seu curso importantes reservas naturais. Há cerca de 50 quilômetros de Santarém estão algumas dessas áreas de proteção. Seguindo o caminho pelo rio, uma grata surpresa. Essa aqui, essa água diferenciada daquela que vocês viram ali transparente, essa aqui já é barrenta, é um pouquinho do rio Amazonas. Esse garapé daqui vem de lá do rio Amazonas. Aí a água corre para cá e traz ela para cá. Por isso essa diferença. Para lá ela é uma água transparente, para cá é transparente e esse meio aqui é barrento. Mas é por causa dessa influência do rio Amazonas através do garapé do Jari. Saber que o maior e mais abundante rio do mundo está tão perto e ainda poder tocá-lo um pouquinho é um privilégio que emociona. Antes do encontro com o Amazonas, o Tapajós recebe o Arapiuns. Juntos, delimitam e nomeiam uma reserva extrativista criada em 1998, a Tapajós-Arapiuns. Maria Odila, que nos acompanha, é moradora de Anã, uma das 72 comunidades da reserva. A reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação específico da Amazônia, criado para atender as necessidades das populações locais com subsistência baseada no extrativismo e na pequena agricultura. O tipo de extrativismo depende da área. Na Tapajós-Arapiuns, as comunidades iniciaram a extração de látex da seringueira. Produção de óleos, farinha, mel, trabalham em pequenas plantações de café e mandioca e na criação de peixe. Além de líder comunitária, Odila coordena as musas, as mulheres sonhadoras em ação. E assistente, ela trabalha para que o projeto das musas, as criadoras de peixe, não só não acabe, mas também cresça. Nós lutamos muito e estamos criando, crescendo a pasta de jabuti. Porém, uma coisa é muito certa para nós. Quem cria peixe aqui, tem alimentação de qualidade no prato, é, e um dinheirinho no bolso. Não é tanto, ele não chega a ser a geração de renda das mulheres, ele é apenas um complemento. A pequena criação de tambaqui tem ajudado na manutenção das famílias e só por isso, já vale todo o esforço para superar as dificuldades. Quando as pessoas de fora vêm, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, todos esses grandes centros, que a piscicultura é em grande escala, eu sempre digo para eles o seguinte, para vocês, isso aqui é tão pequenininho, mas para nós, dentro da Amazônia, dentro da reserva extrativista, é muito grande e muito importante. Os anseios e as necessidades das 72 comunidades, cerca de 20 mil pessoas, são representados pela Tapajuara, organização que reúne as associações comunitárias da reserva. Leônidas, o presidente, nasceu na reserva e depois de um tempo fora, voltou e engajou-se na busca pela melhoria da vida das pessoas que moram na Resex. A Resex aqui, também não foi criada por acaso, ela foi criada de uma necessidade das comunidades. Então, se a gente brigou para que a gente conseguisse ter a unidade de conservação que a Resex de Tapajuara-Terapiúns, como uma área segura para que não tivesse invasão como tinha antes, invasão de madeireiro, tinha grandes projetos para dentro da área da Resex, do agronegócio em grande escala, da Grupo Equária, da Madeira. Então, hoje, nós não temos mais essas ameaças, porque nós temos já uma área garantida. Então, se nós lutamos para isso, agora a gente tem que lutar para trazer a melhoria da qualidade de vida do povo para que o povo continue morando aqui nas comunidades. Segundo Leônidas, todas as comunidades da reserva contam com a escola até o ensino médio e um barco do programa Saúde da Família que faz assistência periódica. Grande parte dos avanços foi conseguida com o apoio de organizações não governamentais. E para o presidente da Tapajuara, há ainda muito para ser feito. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui na reserva que se tapajá dos aeropiões que você está vendo esse mundo de água aqui, mas a comunidade lá, a maioria delas não tem sistema de água. São poucas que têm sistema de água. Então, esse é um dos problemas sérios que a gente enfrentamos. A energia que nós temos são grupos geradores que isso causa tanto impacto para o meio ambiente quanto dificulta a vida das comunidades. Mas as dificuldades parecem menores diante da grandiosidade da natureza amazônica e do que ela oferece. Fico na cidade há pouco tempo, já quero vir para cá, já quero estar aqui. E assim, acho que eu não me acostumaria mais na cidade, né? Eu tive um problema de saúde na minha perna, um problema aqui. Eu levei um mês, um mês e meio, eu acho. Mas eu ficava ali em Santarém, sabe? Muito quente, com medo ali, porque todo dia a gente ouve cada notícia. Então eu ficava já contando os dias, meu Deus, que eu conseguisse andar para me voltar para a minha casa. É um orgulho ser filho de agora, de humanidade e conservação, que antes não era. Adoro o meu lugar, adoro a minha terra e aconselho muita gente vindo e ter que voltar de novo para conhecer melhor. Então tem muita coisa boa aí que ainda precisa ser mostrada para o Brasil. No próximo bloco, você conhecerá o manejo florestal sustentável feito na Amazônia. A gente volta já! Em busca do próprio sustento e da manutenção da Amazônia, os moradores da Floresta Nacional do Tapajós se organizaram e hoje são referência em manejo madeireiro. O território que corresponde à Flona foi transformado em área protegida em 1974. São 527 mil hectares que abrigam cerca de 5 mil habitantes distribuídos em 25 comunidades tradicionais. Foi lá que surgiu a cooperativa mista da Flona Tapajós. A Conflona começou a explorar madeira em 2005. Nasceu como projeto Ambé, nome de um cipó encontrado na floresta. Em 2013, já reunia cerca de 200 pessoas, 80 diretamente no manejo madeireiro. No período da safra, que dura 3 meses, fora da época de chuvas, chegam a cortar até 80 árvores por dia e a produzir cerca de 20 mil metros cúbicos de madeira. Organizar a cooperativa foi uma forma de criar trabalho e renda e colocar de pé um projeto para proteger a floresta. A criação da cooperativa, principalmente o povo ribeirinho aqui, os tradicionais, eles cultivavam bastante. Tinha uma produção de plantio, então era muito desmatamento. A cooperativa é formada exclusivamente por nativos e moradores tradicionais da região. Casado com uma comunitária nascida na Flona, João mora há mais de 20 anos na floresta e é um dos manejadores cooperados. Nós trabalhamos em uma área de conservação. então nós temos que preservá-la, porque se nós não preservar, como que nós vamos acabar daqui a uns dias? Na verdade, então é esse que é o nosso trabalho de preservar a natureza. É importante destacar isso, que a maioria da floresta são áreas de preservação, são áreas intactas. A área de manejo florestal, essa AMF, a Samambaia, por exemplo, ela tem 14 mil hectares. então representa uma parcela pequena da floresta que é utilizada para o manejo florestal. Até hoje, por exemplo, foram explorados mais ou menos 0,8% da unidade. Foram mais ou menos 6 mil hectares até então. O manejo florestal numa das maiores reservas de madeira tropical do mundo vai além da extração e da venda de toras. Os galhos, considerados resíduos da árvore, são aproveitados na elaboração de objetos e móveis. Além da marcenaria tradicional, os comunitários desenvolvem a marchetaria, técnica que utiliza pequenos pedaços de madeira para formar desenhos e mosaicos. Além da madeira em tora, tem o aproveitamento dos resíduos, dos galhos, que é um pioneirismo da conflona, da cooperativa, de aproveitar os galhos também, que antes ficavam na floresta, impactando e, às vezes, dificultando a regeneração de outras plantas. E hoje, esses galhos são aproveitados, são serrados e são levados para a movelaria, para a fabricação de móveis. Hoje, dedicada ao artesanato feito com sementes, folhas e látex, Iranice também aprendeu o valor da natureza e sente as mudanças que a implantação da unidade de conservação e do trabalho organizado impulsionou nos moradores. Antes, a gente trabalhava na lavoura e degradava muito o meio ambiente. Hoje, não. A gente tem uma utilidade muito grande, principalmente nas árvores que produzem semente para nós. Hoje, se é para a gente derrubar uma árvore de jutaizeira, a gente não derruba mais para plantar maniva. Lá no local dela, a gente já vai zelar ela para que ela, todo ano, fique jogando semente para a gente produzir mais artesanato ainda que dá mais lucro do que derrubar uma árvore de jutaí ou uma árvore de tento. hoje é que para nós a natureza tem uma utilidade muito grande porque ninguém mais quer desmatar para perder o que tem na natureza. Foi criado um leque de N atividades que tanto não está só beneficiando o tradicional que é cooperado, mas também toda a população tradicional de dentro da flona. Para mim, morar aqui é fantástico porque eu já saí para alguns lugares para morar, passei dois anos morando aqui, fora daqui e agora nem penso mais em voltar daqui para outro lugar porque aqui se pesca, aqui a gente produz o que a gente precisa, a gente não precisa estar tendo um gasto muito alto, principalmente com a alimentação que é tudo tirado daqui mesmo do rio, do igarapé. A melhoria das condições de vida dentro da unidade de conservação permite a manutenção dos moradores e da cultura local e ainda acaba oferecendo maior proteção contra exploradores e invasores de terra. Onde tem comunidade, nós somos os fiscais da área. Qualquer coisa que acontece de diferente, que a gente sente que algo está acontecendo, a gente toma logo a providência e resolve a questão. Agora, onde não tem, a gente teme que possa ter alguma invasão, principalmente de madeireiros porque a nossa área é riquíssima em madeira. A preservação da floresta caminha com a preservação do homem da floresta. Enquanto buscam conciliar os dois, as unidades de conservação alimentam a esperança dos comunitários por melhores condições de vida e dos brasileiros pela manutenção da Amazônia ou pelo menos de parte dela. Legenda Adriana Zanotto